Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, estamos aqui para fazer mais um treininho juntos. Dessa vez escolhi o treino que é mais pedido aí para mim em todas as minhas mídias sociais, o YouTube, Facebook, Insta. A galera sempre me pede para fazer trabalho de peito e abdômen. O pessoal gosta, né? Verãozão chegando, ficar sem camiseta, são os músculos que mais aparecem. Homem só quer fazer peitoral, mulherada sempre quer tentar fazer o abdômen. Vamos juntar as duas coisas e tentar fazer um treininho bem dinâmico, divertido, fácil de ser feito em qualquer lugar, sem equipamento nenhum. Então pessoal, não tem preguiça, é isso aí, é só pegar, ter um pouquinho de disposição, arrumar um pouquinho de espaço aí na sala da sua casa, na praia, onde você quiser fazer e aí você vai fazer ele junto comigo. Como eu dividi essa sequência? Eu dividi em três blocos de exercícios. Primeiro bloco de exercícios, a gente vai fazer dois exercícios que trabalham com ênfase em parte superior e um exercício de abdômen. Então a gente vai começar, primeiro com aquela pranchinha sobe e desce, vamos fazer dez repetições. Logo na sequência, a flexão de braço fechada, mais dez repetições. E logo em sequência, vai ser o fim do primeiro bloco, a gente vai fazer a flexão lateral de tronco, para os dois lados. Então são quinze de um lado, quinze do outro. Finalizamos o primeiro bloco. Segundo bloco de exercícios, a gente vai fazer aquela flexão de braço que tem o trabalhinho de potência, que tem o salto com o movimento. Então, flexão de braço tirando o braço do chão, né? Tirando a mão do chão. Oito repetições. Menos repetições porque é um exercício mais difícil. Logo na sequência, doze repetições da flexão de braço tradicional. E logo na sequência, quinze repetições da elevação de quadril inferior, tentando descer a perna um pouquinho mais próxima do solo, trabalhando bem isometricamente essa musculatura do abdômen. Quinze repetições. Terminamos o segundo bloco. Terceiro bloco, são só dois exercícios, mas não por isso menos intenso. Nós vamos fazer a flexão de braço mergulho, série de dez repetições. O braço já, musculatura de peitoral, toda musculatura que empurra bem fadigada. E logo na sequência, a gente vai fazer o abdominal canivete, vinte repetições. E aí, a gente vai ter terminado uma girada nesses três blocos de exercícios. Nós vamos fazer isso mais duas vezes. Vamos repetir três vezes cada bloco de exercícios. Então, sai do primeiro, entra no segundo bloco, entra no terceiro bloco. Respira um pouquinho, se for necessário, entre os blocos. E respira um pouquinho, se for necessário, ao final dos três primeiros blocos. Depois, repete mais uma vez. Repete a terceira vez. Galera, esse vídeo está aqui para vocês no YouTube. Se você quiser ainda esse vídeo, sendo feito do início ao fim por mim, para você me acompanhar, ver como eu me saio durante esse treino, você vai ter ele dentro do On Demand, que inclusive, eu gostaria até de mostrar para vocês como funciona. Está aqui o aplicativo da WeBurn, e aqui você clica em On Demand, e esse é o conteúdo que a gente tem exclusivo para os assinantes do aplicativo, que a gente vai alimentando com um monte de treino aí. Mensalmente, a gente está colocando coisas muito legais, tem muito mais coisa por vir. Se você for um assinante aí, WeBurn, e estiver por dentro dos meus treinos, você vai ainda ter acesso a um conteúdo ainda mais diferenciado. Espero que vocês tenham gostado desse treino, e muitos outros que estão por vir. Bora, galera! Tamo junto!